Mucambo de Paia Mucambo de Paia Mucambo de Paia Ficado na areia, maré quando é cheia Roda a pé bem na beira Cachorro, mago, jangada ligeira Morena, queimada pelo sol do senhor É toda a riqueza do pescador Antes do sol nascer Já estou no mar Com minha jangada a pescar Sumana que entra, tenho que pescar dobrado Pois daqui a dois meses tenho convidado Antes do sol nascer Já estou no mar Com minha jangada a pescar Sumana que entra, tenho que pescar dobrado Pois daqui a dois meses tenho convidado O campo de baia encubicado na areia Maré quando é cheia Roda a pé bem na beira Cachorro, mago, jangada ligeira Morena, queimada pelo sol do senhor É toda a riqueza do pescador No campo de baia encubicado na areia Maré quando é cheia Roda a pé bem na beira Cachorro, mago, jangada ligeira Morena, queimada pelo sol do senhor É toda a riqueza do pescador Riqueza do pescador